A torcida que conduz E segue conduzindo com o jogo encerrado 2 para o São Paulo 1 para o Atlético Paranaense Aquela jogada que depois se transformou Num escanteio seria um Digamos um mini escanteio Se o árbitro entendesse que a bola Depois de tocar no Jamal News Batendo no braço dele O braço tinha sido de falta Entendeu de uma outra forma Mas o Atlético teve o escanteio para bater Agora você viajando pelos gols do jogo O Lucas meteu a assistência Jogou na cabeça do Luciano 1 a 0 para o São Paulo Todos os gols no segundo tempo Teve aquela engraxada na chuta Bela chuteira do Lucas O Atlético empatou com o Jurimar Como subiu bem, né? Cabeçada colocada Para deixar tudo igual no placar do Morumbis E o terceiro gol do jogo Segundo do São Paulo Com o André Silva Todos entraram no decorrer do jogo Luizieiro no primeiro tempo O Jamal é quem escora Primeiro toque do Jamal Primeiro toque do André Silva São Paulo 2 Atlético Paranaense 1 Aqui no Morumbis Jogadores vão saindo Os nossos repórteres Ficam à vontade para trabalhar Paulo, já aqui com o Julimar Autor do gol do Atlético Julimar, queria que você tentasse Traduzir em palavras E fosse o mais sincero possível Com a torcida do Atlético Qual é o tamanho da frustração de vocês? Boa noite Eu acho que ainda está Em nossas mãos Acredito que a gente deve se unir A gente e a torcida Para que a gente possa sair dessa E como eu falei Está em nossas mãos A gente ainda acredita muito E convoco eles para Nossos jogos em casa Estar junto com a gente Apoiar a gente Para que a gente A gente vire isso E saia dessa zona Esses gols no final das partidas Tem alguma explicação? Falta de atenção? Não, cara A gente Hoje a gente fez um bom jogo A gente está dando o nosso máximo Infelizmente não está saindo o nosso resultado O que a gente quer Mas é o que eu falei antes Está em nossas mãos A gente tem que seguir com fé E que assim a gente vai sair dessa zona Obrigado Esse o Julimar, atacante do Atlético Cury, ainda não tem ninguém do São Paulo Está chegando aqui o Luciano Luciano para conversar com a gente Autor do primeiro gol Já está chamando o André Silva também Que fez o gol da vitória Queria que você falasse da importância dessa vitória O retorno para casa E como que é bom aqui Jogar na frente dos seus torcedores, Luciano Ah, jogar longe de casa É sempre bem difícil, ruim A gente ficou um período sem jogar aqui A gente precisava desse jogo Precisava dessa vitória para a torcida também É agradecer o apoio dos torcedores Que numa noite fria Com chuva eles compareceram E nos ajudaram a sair vitoriosos daqui Agora é descansar Os dias que tem que descansar aí E depois focar na final Que se eu não me engano é contra o Bragantino Agora me diz uma coisa O André chega com um toque só na bola Já faz o gol O que dá para dizer de um cara desse? Parabéns É porque está sempre trabalhando Está sempre esperando a oportunidade dele Tanto é que quando ele entra Ele entra bem E faz gols Não ajuda Quando ele entrou ali Eu falei Vamos que vai sobrar uma bola E sobrou Ele fez o gol E parabéns Obrigado Valeu 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 Agora eu quero saber do André Da sua emoção Um toque na bola E fez o gol da vitória A gente trabalha para caramba Para poder colocar o São Paulo Onde ele merece E quando a gente entra no jogo Tem que entrar focado para isso Para garantir a vitória Ainda mais aqui dentro de casa Voltar a jogar aqui dentro de casa É sempre maravilhoso Jogar no Morumbi Diante dos nossos torcedores Vencer é melhor ainda Eu quero primeiro dedicar esse gol Para minha filha Que está fazendo aniversário hoje Pude parabenizar ela com esse gol E também dedicar para minha mulher Para minha mãe Para o meu irmão E dedicar também para esse grupo maravilhoso Que está sempre sorrindo Sempre trabalhando para caramba Para poder dar o melhor nos jogos Perfeito Muito obrigado André Parabéns pela vitória Obrigado Obrigado Paulo A noite foi dele Iluminado Não precisou fazer muito Para ser o cara do jogo O cara dos três pontos O cara do gol Da vitória O André Silva Vamos à classificação Do campeonato Vamos lá Com calma Apresentando Aí encerrado o sábado De futebol Da 33ª rodada Do Brasileirão Botafogo agora tem Quatro pontos de vantagem Para o Palmeiras O Botafogo Empatou na rodada O Palmeiras venceu O Fortaleza 3º colocado Encostou no vice-líder Palmeiras O Internacional Fecha o G4 Aparece o Flamengo Na quinta posição Que vai jogar nesta rodada Só na quarta-feira O São Paulo Está na sexta posição Encostado no Flamengo Mais perto do G4 Perto ali do Internacional Também Aparece o Cruzeiro Na sétima posição Fez três pontos na rodada O Bahia Em oitavo Que levou a virada Lá em Caxias do Sul Vai perdendo posições O time do Rogério Sene O Vasco é o nono O Corinthians O décimo Campeonato Brasileiro Agora a parte de baixo Aquela turma Que luta contra o rebaixamento Para a Série B Não se trata do Atlético Mineiro Com seus 41 pontos Mas do Grêmio para baixo A luta é feroz Grêmio décimo segundo 39 pontos Vitória décimo terceiro 38 Fluminense Criciúma 37 pontos cada Assim como o Juventude Que chegou aos 37 pontos Red Bull Bragantino Dentro do Z4 36 pontos O Atlético Paranaense Repare Ele tem 34 pontos Mas ele tem um jogo a menos Se vencer esse jogo a menos É que está difícil O Atlético tem uma vitória Nos últimos 14 jogos Do Campeonato Brasileiro Mas se vence esse jogo Que tem a menos Se esse jogo fosse realizado Amanhã Digamos assim E ele conquistasse os 3 pontos Ganharia 4 posições Na tabela de classificação Então é tentar Apresentar Um futebol melhor O jogo a menos É contra o Atlético Mineiro Que será disputado Em alguns dias Cuiabá e Atlético Goianiense Fecham a tabela de classificação Ali Com chances apenas Matemáticas De se livrarem Do rebaixamento E sabe que o Alisson Que voltou hoje Depois de 4 meses Está fazendo um trabalho físico Ele participou De alguns minutos E está correndo No gramado do Morumbis Você tem ali um pontinho O que é o que é O que é o que é Um pontinho branco Correndo ali De um lado pro outro No verdão Gramado do Morumbis É o Alisson Fazendo um trabalho físico Depois de ter voltado Recuperado De cirurgia No tornozelo Muito obrigado Ao nosso time de comentaristas A coordenação O pessoal da técnica Os nossos repórteres Daqui a pouco Estaremos dentro Do troca de passes Falando um pouco mais Dessa vitória Do São Paulo 2x1 Para cima do Atlético Paranaense Ó, quer ver o Alisson E ele segue Agora ele está Deu uma parada ali Conversando com o preparador físico Para recuperar, né A melhor forma física Foram 4 meses É muito tempo De inatividade O Alisson por isso Está fazendo esse trabalho físico Depois da bola Parar de rolar No Morumbis Vamos ao troca de passes Fazendo a ligação, né São Paulo Rio Com você Marcelo Barreto Até já, Marcelo Valeu, Paulo Andrade Até daqui a pouquinho Contamos com você Com o Lozete E com o Ramon Para falar desse jogo Eu estou aqui Com o Martim Fernandes E com o Sérgio Xavier Filho Para a gente Trate toda essa rodada De campeonato brasileiro Antecipando-se aí, né A segunda partida Da final da Copa do Brasil Fala, Martim Boa noite Boa noite, Barreto Boa noite, Serginho Resultado apavorante Para o Atlético Paranaense Que até o finalzinho ali Parecia estar levando Um pontinho Que significaria muito Nessa briga Contra o rebaixamento Um castigo Não é de hoje, né Que o Atlético Paranaense Toma gols nos minutos finais Isso tem sido assim Desde o começo do campeonato Com vários técnicos Com várias formações É um problema Não é só uma coincidência Não pode ser só uma coincidência Tantos pontos perdidos Desse jeito 34 pontos O Atlético Paranaense Falta um jogo ainda Contra o Atlético Mineiro Em relação aos demais ali Mas é Muito preocupante A situação do Atlético Paranaense E o São Paulo Se encaminha para Separa bem ali O G6, né O São Paulo Que fica em sexto Com essa vitória Separa bem Um abismo de 10 pontos Para o Cruzeiro Que está em sétimo Então O São Paulo se instala Confortavelmente lá em cima E o Atlético Paranaense Nessa situação apavorante Muito preocupante Vamos aí com a classificação Faltando os jogos de Flamengo E Atlético Mineiro Aliás, faltam dois jogos Para o Atlético Mineiro E o Atlético Mineiro